Priscila Belinha, novo bailarino da sua Tivarei! Parabéns, as duas bailarinas, num super show! Vocês viram que não foi, não tem moleza não, né? Dois musicões pra mostrar que realmente a que vieram, né? Ok, quer falar alguma coisa? Vamos lá! Com vocês, uma bailarina de sua mãe! Oi, gente! Tô morrendo! Falei com o Naros que hoje é dia de fazer cocô! Bora, agora não! Acabou de entrar, meu? Bom, não vou ficar muito tempo aqui Eu queria chamar primeiramente o Jorge Porque ele abriu as portas pra mim Esses presentes são só um símbolo de carinho Se eu sou o péssimo, precisaria de ser de cocô Sambar e lógico Eu queria chamar minha madrinha A Ingrid Gente, essa foi uma das três pessoas que mudaram a minha dança Ela fez, assim, um ano Porque eu era uma mulher da dança Faz um tempo isso, tá, gente? É agora E eu queria dar um presente pra ela Agora eu tenho que achar os nomes Tem que ter papai noel, né? Você já deu os seus? Não, não Tá acabando, tá, gente? Eu sei que tá todo mundo quer... Tem comida? Tem comida lá fora pra todo mundo, tá? E vocês vão ficar sem brinde, não Eu fiz um brindezinho pra vocês Eu sei que papel vocês vão jogar no brinde Que vocês vão querer fazer Eu ia dar um negão de caricatura de presente Fazer um presente Jorge Queria chamar a Kedna, por favor Que é uma das minhas melhores meninas Ela fez uma opção importante Achei que você ouve esse microfone Também é um presente pra ela Obrigada 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 A Bela, a Quintia, a Nágua e a Ana De besta A Bela Obrigada Obrigada Bom, eu queria agradecer a todo mundo. Falaram lá fora, tem um lanchinho, para vocês comerem. E na hora de sair, esperem eu dar algo. O que é que vocês me dão um beijo, né? Não vai pegar, eu não saio. Obrigada. E a todos vocês que nos prestigiaram essa noite nosso, muito obrigado. Parabéns às duas que fizeram belíssimas apresentações. Ao grupo inteiro que fez um super show essa noite. Eu falei para vocês que era demais esse show, não, pessoal? Semana que vem tem mais. Nosso muito obrigado. Acompanhem nosso site pela internet, que vocês vão ter toda a programação dos próximos shows. Obrigado, até a próxima.